A Mura Baby, tudo que tem na loja, tem no site, milhares de produtos para você comprar pelo site, entregam no Brasil todo, é a maior loja da América Latina, mamãe. Tem kit berço, saída de maternidade, centenas de bolsas, carrinhos, milhares de produtos que você compra pelo amurababy.com.br, entregam no Brasil todo. Também pelo WhatsApp que está aí na sua tela. Vamos falar de preço? Olha só, chegando mijão sem pé R$ 3,49, bode com manga curta R$ 5,99, mijão com pé reversível R$ 5,99, short R$ 6,99, bode, manga longa R$ 9,99, mijão com pé reversível R$ 9,99 e macacões R$ 19,99. Você compra pelo site amurababy.com.br e tem mais lá em cima. Inclusive, mamãe, a parte moveleira, os móveis, decoração, inclusive poltronas, você encontra no site, amurababy.com.br, eles entregam no Brasil todo pelo WhatsApp, mande um WhatsApp que aqui o vendedor vai te atender, 944-58-2188, para você comprar pelo WhatsApp, tirar suas dúvidas, e lembrando que assim que normalizar, tem nova loja em Moema Amurababy, é a maior da América Latina, agora vendendo pela internet.